E olha, uma briga de vizinhos terminou em morte ontem à noite em Rio Preto. A repórter Kallis Kizato está ao vivo na cidade e tem as informações pra gente. Carla, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, como que tudo isso aconteceu? Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Essa briga aconteceu ontem por volta das 11 horas da noite no Jardim do Lago, que é a zona rural aqui de Rio Preto. Maldemir Roberto Pires, filho de 31 anos, e o vizinho dele, conhecido como Alemão, teriam começado então essa discussão. Segundo os vizinhos, Jéssica, eram comuns as brigas entre eles, viu? E nessa briga de ontem, a mulher de um deles resolveu entrar pra defender o marido. Foi quando ela levou um tapa na cara. O marido dela então resolveu aí entrar também, brigar com o marido dela, que acabou entrando aí na briga, e ele pegou uma pá e bateu essa pá na cabeça da vítima. A vítima caiu no chão e levou aí várias facadas. Maldemir, então, acabou morrendo no local. O autor das facadas conseguiu fugir e até agora a polícia não tem pistas dele. Jéssica? Infelizmente as pessoas insistem ainda, né, Carla, em tentar resolver os problemas na base da violência. Isso nunca dá certo. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho pra você.